Música Um vaso jogado no mundo sem valor Um vaso cheio de pecado, fácil de ver Um vaso jogado no mundo sem valor Um vaso cheio de pecado, fácil de ver Um vaso que era uma bênção Perdeu a prudência e não fracassou Um vaso cheio de graça Virou para o mundo e o pecado entrou Hoje perdeu a aparência Pois é consequência do que ativou O efeito do triste pecado Faz o abençoado O tristeza de dor O efeito do triste pecado, fácil de ver 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 Obrigado.